Música Meu nome é Marisa Luz, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho da minha história. Eu venho de uma cidadezinha pequena de Irati, perto de Curitiba. A minha mãe dava aula de cabeleireiro no Senac e tinha um salãozinho em casa. Então eu comecei muito cedo, já lavando o cabelo de cliente e tal. Mais tarde, lógico, quando eu vim para Curitiba, eu sempre correndo atrás de mais estudos. Me preparei muito, entrei em grandes redes. Até começar em grandes redes, essa é a verdade. Como profissional mesmo, eu comecei, eu já deveria ter uns 14, 15 anos. É, aí eu já comecei assim, já tendo aquela vibe de cliente me buscando e sempre correndo atrás, fazendo muitos cursos. Eu me casei e o meu ex-marido viajava, ele trabalhava numa multinacional. E aí eu tive o grande privilégio de poder trabalhar em outros lugares, né? Foi onde que eu trabalhei, no Equador. Lá a dinâmica é completamente diferente daqui do Brasil. Tinha um dia do mês, normalmente que caísse no final de semana, a gente tinha cursos. Então isso foi muito enriquecedor também, isso no Equador. Aí, voltamos para o Brasil, mais trabalho, daí já, com essa bagagem toda, trabalhando já em grandes salões. Quando eu já estava aqui no Miller, eu lembro disso aqui no Lady Lodge, eu fui convidada para Portugal novamente, fui para lá, trabalhei lá, foi muito bacana. Quando regressamos para o Brasil, aí eu já tive uma vontade imensa de fazer um curso que eu ouvia muito falar. Foi ter um olhar mais científico até então. A gente é com aquela preocupação de, ah não, filho de cabeleireiro. Não, eu queria uma coisa a mais. Hoje eu estou trabalhando aqui no Lady Lodge já há algum tempo, já faz, aí este ano vai fazer 12 anos. Tem uma equipe, essa equipe me dá todo o respaldo. E umas parcerias fantásticas como a da Schatzkoff, que abriu realmente novos horizontes. Eu como sempre procuro buscando, buscando, buscando. A Schatzkoff veio realmente para mudar novamente a minha vida. Olha aí, uma parceria que deu certo. Os produtos são maravilhosos. E o que eu acho que é fantástico na Schatzkoff é que ela nos dá o apoio, o apoio técnico. Hoje eu desejo para o futuro, desejo continuar correndo atrás. E agora eu já estou vendo as pessoas que trabalharam comigo. Aí já, trabalhando e faturando, é muito bacana. O meu conselho para quem está de olho nessa profissão, eu digo que vale a pena buscar as escolas. Hoje é muito mais fácil. Não precisa sentir medo. Tem aí ótimas escolas. Como eu acabei de falar da Schatzkoff, é uma. Você sai de lá apaixonado. Assim como eu, eu sou uma eterna apaixonada no que eu faço. É isso. Quero apresentar a vocês a minha equipe. Cássio, Luiz Fernando e Larissa. Então, estamos sempre aqui esperando vocês. Venham. Apreço. 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 Apreço.